Resistam, porque ele é irresistível! Olha, Jacinto! Alô, 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 alô! Não, não, não! Jacinto, meu lenhador de barra funda! Que delícia, que delícia! Estela, desculpa aqui, rapidinho, deu um erro de processamento de dados? O que foi? O que foi? Esse é o irresistível, que ninguém ia resistir. Eu tô resistindo meio de boa aqui, tranquilo. Estela, você prometeu o Rodrigo e o Albert, entregou o Chimbinha? Expectativas foram criadas, Estela. Expectativas não liguem pra essas palhadas. Eu quero apresentar pra vocês este aqui é Jacinto Barra, que ele é o mestre da barra no sobe e desce! Estelinha, meu amor, eu realmente subi e desço como ninguém, você conhece bem isso, mas a palavra mestre é um pouco demais. Digamos apenas o gênio da barra fixa e grande. Com licença, fica na sua, viu, usurpadora do Bom Retiro? Que isso, Obinho? Se eu for ser trocado que nem uma tampinha de refrigerante em promoção, eu quero saber o que ele tem que eu não tenho. Senso de ridículo. Muito bom! Não, pera, se bem que os dois são ridículos, então vai, vai, segue, segue, segue! Ô, Fofuxo, eu duvido que você consiga dançar e cantar a coreografia do Flashdance ao mesmo tempo. Presta atenção. Chega! 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 Você tá parecendo meu avô dançando sem amuleta? Parou! O quê? Parou, é? Você está xoxando a minha coreô clássica do Flashdance que eu dancei na formatura de 1986? Você passou dos limites? É? Oh! Det, 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 det. Não acredito. Meu tio! Já sinto barra mesmo. Calma, vocês se conhecem? Sim, eu conheci ele na minha cama. Ah, não te disse? Eu falei. Eita, valeu esse errado. Demorou pra sair do armário, hein? Não, eu conheci ele na minha cama com a Estela. Foi com ele que ela me traiu. Desce mais uma aí, Glória. Olha aqui. Se fosse cachaça, tudo bem, hein? Mas esse shake que eu vendo aqui na academia é um veneno. Eu me recuso a ser cúmplice. Não, meu tio. Tava te procurando esse tempo todo. O que que é isso? Você tá enchendo a cara de shake. Que horror. Cadê meu guerreiro galudo? Ah, bateu asas e voou. Não, 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 não. Meu tio, a gente tem que se unir pra colocar aquele Jacinto Barra pra fora daqui. É isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Eu sou uma luta sem glória. Ah, isso é verdade. Eu não sou obrigado a ficar aqui aturando vocês. Pinho, eu passei uma vida inteira pra ser essa obra-prima, esse deus grego que eu sou. Olha que maravilha. Agora eu tô vendo meu império tudo ruim e não pode isso, meu tio. Não, não, não fica assim. Não chora, Miltinho. Tudo bem, você é mala. Você é inconveniente. Uma das pessoas mais insuportáveis do mundo. Peraí, peraí. Só um certinho. Só um certinho. Qual é o momento que você me elogia aí? Ai, desculpa. Eu me empolguei. Mas ergue essa cabeça, rapaz. Presta atenção. É isso. Você é meu quase dono de academia, marrento, com personalidade vazia, ego inflado. Hã? Nossa, Miltinho. Ninguém não canta as palavras tão bonitas assim pra mim. Mas olha, é impossível. Olha isso. Venceu o charme do Jacinto Barra. Seria impossível até você ir lá e fazer? Boa. Ai, Deus, que horror. Eu tô virando o velho da lancha com frases de autoajuda em plena academia. Mas sabe qual é o meu medo? É que o Jacinto Barra seduza todo mundo. Olha lá. Não, fica tranquilo. Eles não vão trair a gente. Não vão, né? De maneira nenhuma aqui, ninguém solta o supino de ninguém. O sol nascia. Eu terminei a minha aula de barra fixa pras crianças no Cambódia. E aí... E aí elas olharam pra mim, todos olhinhos cheios d'água, olharam pra mim nos olhos e disseram Obrigado. Jacinto. Que absurdo. Mas nenhuma criança precisa fazer barra fixa. Eu vou te falar, esse farsante aí não foi nem pro tatu a pé. Quem dirá pro Cambódia? Onde é que fica o Cambódia? É pé da moca? Sim. .